Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui nesta tarde e podemos celebrar junto com Rafael e Raquel esta cerimônia, um dia que com certeza marca e muda a história deles. E também, ó Pai, como igreja, como família, como amigos, nós queremos abençoar esta união. E declarar que o Senhor é aquele que está à frente o tempo todo cuidando deles. Que a Tua mão de poder esteja sempre sobre eles. Nós oramos pedindo isto em nome de Jesus. Amém. 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 Você, amém. 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 Não é ciumento, presunçoso Muito menos orgulhoso ou grosseiro Você não exige que as coisas sejam feitas da sua maneira Não se irrita fácil E olha que não é difícil se irritar comigo Você é meu passado, meu presente e meu futuro Eu sempre te amei e sempre vou te amar Na alegria ou na tristeza Na saúde ou na doença Na riqueza ou na pobreza Na academia e nas trilhas Com cabelo ou sem Nos filmes e séries de nerd Só não garanto que vou aprender a jogar Magic So blue, blue, blue Like a rose in a riverbed A Wear-a-a-a-a-a Pra-a-a-a-a-a-a Aplausos Aplausos